Ele chegou O DJ mais diferenciado da Zona da Mata O DJ mais envolvente O DJ que enlouquece a pista por onde passa A partir de agora, com vocês, pra vocês Está vindo o DJ O bravo tem dó Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Boa aí, brisa aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 né Que eu já tô facendo, que fato, fato, facendo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vem mulher repulando Vem mulher repulando Vem mulher Oito, oito na treta, na treta Cinco minutinho, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me taco, taco, taco Taco, 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 taco Me faz bolar de sinucar e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinucar e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Vem faz bolote, sinuca e nem taco, taco, taco Rebola, 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 rebola Vem mulher pra rebolar Rebola, 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 rebola Vem me dar um bapu, bapu Bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Rebola, bapu, 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 bapu Bapu, 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 bapu Se você tá pra mim, lógico que eu vou Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Porque você dá pra mentir, lógico que eu vou Me enxigou que esse popô, vou te amassar dentro do corpo Me dá uma novinha, desce, vem na minha direção Tá puxar e cão, do pilho do crisão, mulher Tá puxar e cão, do pilho do crisão, mulher A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Sobe com a bunda na brincadeira, porradeira Na tua boneca, a tropa não te tira Essa é a Taís, a maravilha, juntou com Pedro Sampaio Pode convocar as meninas que vai começar o infecte A primeira maravilha chega com disposição Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão Desce, sobe e toma rajadão A segunda maravilha acabou de terminar Agora ela tá solteira e ninguém vai segurar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate, com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta são melhores amigas Joga a perna pro alto, no bass indo Gira, 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 gira Girou? Agora todas as meninas, faz sincronizado Manda o quadradinho, chamando Pedro Sampaio Do Sampairo! Caiu no meu papim, já era, caiu o bagulho, fui, 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 , Ô Dząz iPhone é meu suporte ao avô Amy Dilson no cabelinho do menor Peças 25 minutos, ele arrestou Deixa os peixes lovar no chão Então vou descendo no tel No zaravalon, pode vir Na vi 혼자 tô, quer fazer tem eleval Se você deixar eu vou te dar uma lo andada Firma, cima, cento e costa Tu fica de quint Papo reto, minuto, vou te fazer uma provância Caiu no meu papo, vem Eeeee, Jairo Caiu o pagulho, fui Jairo 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 Caiu o seu papinho Jairo 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 Tchau, tchau, tchau Ela chega quebrando o barraco, a menina pensa, dá aula na sentada, rainha Ô novinha, você é demais, ô novinha, você é demais Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Bota no meu cavalo, empino e olha pra trás Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É no som da batida do tambor cheiro Poupa quebrando, cê tô balançando De um lado pro outro, do quarto Pra sala da sala, pra lá, girador Se embalando Me preferir Santa, santa, santa 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 Santa, 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 santa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau